E aí, rapaziada, a galera da Rocinha colocou. Olha que coisa linda, mano. Ô, a Rocinha tá de parabéns aí. Esse é o treme-treme, famoso treme-treme, filho. Que coisa mais linda, mano. Olha isso. Galera, deve conhecer do jogo do Pipa Combate aí. Tem um treme-treme aí. Essa tradição também de Niterói aí, São Gonçalo. Muito, muito show. Cadê o chefe? Deixa eu ver se consigo dar uma gravada nele lá. Essa aí é a tropa da Rocinha. Oi. É mesmo? Agora é o Charlie Brau com a caixão barata e o treme-treme. Olha aí que doideira. Olha que relo interessante, hein. Esperando que tem uma pegando o Charlie Brau lá na frente. Ih, já voou. Foi, me cortou a cruz? Foi a cruz, cortou? Me pegou na ratatouille. Segundo o Charlie Brau, ele voou pra cruz. Vida que segue. Olha o treme-treme descendo. Olha o treme-treme descendo. Espera aí, espera aí, espera aí. Não cruza agora não, espera aí. Só pra ali não, por favor. Olha o pé. Olha o pescoço, pô. Tem um morcego lá isolado, viu? Lá embaixo. Não vale não, maluco. Vai, dá a linha, dá a linha. Tá cortando tudo. Tá cortando tudo, maluco. É a felicidade. Esse maluco representou, hein? Hoje é dia dele, meu amigo. Vamos ver mais quantas vai levar. Eu acho, se eu não me engano, já pegou quatro aí. Sendo que eu não sei se eu consigo gravar tudo, mas umas quatro ele já levou. Hum, acho que agora passaram ele. Passaram ele, passaram ele. Não, passaram não, Charlie Brau. Aí, aí, aí. Ele já representou. Tá caindo tudo aqui, cara. A mão dele só bateu. Ele ainda tá no alto, mano. Eu nem sei quantas ele já cortou. Olha, ele foi botar pipa, o brasseio. Mas cortou mais. Pô, tô de ferradura agora, pô? Que que é isso? Ih, o Charlie Brau aqui, ó. O Charlie Brau botou uma. Pô, o Charlie Brau voa de novo. Porra, Charlie Brau. Eu voo na Ratatouille. Voou na Ratatouille pro treme-treme. Caiu na Ratoeira, o cara tá zoando lá. O Charlie Brau já voou duas pra ele. Mas a galera toda aí, acho que praticamente todo mundo aí já bateu. Pô, ninguém vai cortar o treme-treme, cara? Aí, rapaziada. Esse amigo aí que deu um show agora no céu. Como é que é teu nome mesmo, amigo? É Luiz. Pula da Rocinha. Da Rocinha também? É. Então, na Rocinha, então, esse é o peão treme-treme. Confere? É isso aí. Peão treme-treme. É bambu? Bambu. Vai rasgar a bolsa. Bambu, bambu. Bambu, bambu. É durinho, mano. Muito show, muito show. Pô, tá de parabéns, hein, meu amigo. Representou. Vou te falar há muito tempo que eu não vi alguém cortar tanta pipa com um peão treme-treme desse, hein. Show, show. Show de bola, arrebentou. Rocinha representando. Rocinha representando, show de bola. João. João? João, João. João. João, né? João, João. Boa. Vou pegar o gelo teu, beleza? Me chamou a atenção o morcego dele aqui, rapaziada? Ele é daqui da equipe da Rocinha. O morcego dele tá muito rápido, olha aí, ó. Vamos ver o que ele vai arrumar aí, ó. No dedo, ó. Caiu, ó. Caramba, que xizão aberto bonito, mano. X não, né? Ele deu uma serrada, né, galera? A outra, a outra, a outra, a outra. A outra. Em cima, em cima. Já foi, fi, duas. Boa. Linha esticadinha, né? E a Rocinha hoje tá arrebentando a boca do balão, meu irmão. Tá onde a linha dele? Levou? Levou bonito, pô. Três já, três. Tô achando que tu vai bater recorde, hein? Tem mais outra aqui no dedo, ó. Arrastou bonito, mais uma. Quatro. Foi duas? Três. Não, a outra foi na outra. Da outra não. Quatro. Aí, pega aquela raia lá, ó. Vai lá, vai lá. Olha como é que desce, é um míssil. E aí, vai te pegar aquele isolado lá, não vai não? Vai, vai. Pegou, já. Puta, te pegou. Olha lá, rapaziada. Lá embaixo, olha lá, azulzinho aqui, ó. Roxa, não sei. Olha lá. É muito, muito atravessado. Cadê? Não sei o que a gente caiu, eu nem vi. Vem embora. Tô aqui com o meu amigo Dudu. Dudu e Tcha-Tcha. Duas histórias da Pipa aí, ó. Duas lendas da Pipa. O Dudu foi o que... O rapaz que fez uma das pipas mais famosas aí do Pipa Combate. A do... A caveira com o símbolo do... Estados Unidos. Estados Unidos. Ele é conhecido pelos lápis aí, ó. Os famosos lápis aí, ó. Olha aí, ó. Tá na camisa dele, ó. Turma do lápis, Dudu Pipas. Ele que é o criador aí, ó. Sensacional. Olha o murchão na mão dele aí, ó. Lápis murcho. Lápis de 80. Lápis, né? Olha o lápis aí. Ô, Dudu, quem quiser um lápis desse aí, como é que consegue? É só entrar em contato aí no meu zap. Vem cá na descrição aí, quem quiser. Só fala que você só encomenda, grande. Manda pra qualquer lugar. Boa, boa. E esse aqui é o Tchá-Tchá, aí, ó. Tchá-Tchá Logista, é isso? Logista, logista. Fabricando de pipa também. Conhecido pra caramba no Rio de Janeiro aí. Olha aí, as pipas na mão dele. 30 anos? Trabalhando na pipa. Pô, esse daí, mano. Mais uma lenda da pipa aí, ó. Olha lá. Olha lá, olha lá. Essa daí é original, filho. Carrega uma... Pode fechar. Show demais. Sem medo. Olha lá. Sem medo de ser feliz aí, Brons. Tá feliz, Tchá, Brons? Tô feliz. Tamo junto, mano. Valeu, valeu. Essa aqui é tua. Obrigado, obrigado, Dudu. Em breve, então, a gente vai estar colocando um vídeo aí, ó. Aí, dá asa picotada, rapaziada, aí, ó. Caraca, olha que doideira, velho, que ficou essa. Só tem dois pontinhos embaixo, olha que coisinha esquisita. Essa parece um pássaro mesmo no céu, olha só que interessante. Ô, Charlie Brown, sabe o que que parece essa? Uma galinha, mano. Aí, já parou ali, ó, velho. Hein, Charlie Brown? Parece uma galinha essa, velho. Parece que tem umas perninhas embaixo, mano. Uma galinha? Olha lá. Parece que é uma galinha. Uma galinha. É o caixão galinha. É o caixão galinha. É o caixão galinha do bronço, pô, não é possível. Ih, vamos pegar o caixão galinha. Ai, não pegou. Ih, cortaram o caixão galinha. Estão cortando só na ratatouille. Ih, deu algum problema. Olha lá, tá caindo igual um peda de pau. Olha lá, Charlie. Olha como é que caiu. Olha lá como é que caiu aqui doideira. Olha lá, cara. Caraca, velho. Parece uma tábua, Charlie Brown. Que bosta. Caiu. Putz, velho. O que aconteceu nessa, Charlie Brown? Pô, um me pegou na ratatouille. Um tava chamando. Eu fui distrair o outro passou. É, aí não tem jeito. É a mesma ratatouille de sempre. É, rapaziada. Esse baiano aqui, mano. O mais conhecido na pipa aí, ó. No Rio de Janeiro aí, ó. Bom de pipa pra caramba. Ai, ai. Eu sou homem mau. Eita, eita, eita. Eu sei o nome é zelar aqui, rapaz. Ô, baiano. O time todo aí deu polícia. Ô, baiano. Eu tô vendo aqui, hein, cara. Olha aí. Fala, fechamento. Toma, outra. Toma. 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 Eu tenho o nome é zelar. Próximo. Vem, tcha-tcha. Vem, tcha-tcha. Vai, tcha-tcha. Tcha-tcha. Eu tô em nome é zelar e eu sou um homem mau. A galera já conhece do Pipa Combate os gritos deles aí. Vem, tcha-tcha. Tá na minha aqui, ó. Achei a pocheta. Vai, tá na minha aí. Vai pegar. Vou pegar um gelo dele aí, rapaziada, ó. A dele é essa vermelhinha aqui, ó. Contou, pela. Aí, acabou de aparar uma. Acabou de aparar uma aqui, ó. Acabou esse time aí? Vai, parou. Viva combate. Viva combate. Tô contigo, Baiano. Arrebenta aí, velho. Vai dele aí, ó. Ele é branquinho em cima dele, eu acho. Tem pipa aí? Já sai esse time de barriga aí, cadê? Ah, Baiano. Foi só a gente cruzar, acabar essa marimbinha aí, né? Ó a amarela, ó a amarela. Olha se o chunga do relo dele, como é que é, filho. Bora, bora, nós dois. Vem, Baiano. Vamos, Baiano. Vai, vai a sua. Vai a sua. Vai juntar, eu posso entrar. Vamos lá dentro, pega ela aí, vai acabar com a chica. Perdeu a B.O. Então vem, ó. Tô indo aí, hein. Tô indo aí, eu vou botar outra, hein. Ó, vou botar outra, todo mundo arreia, hein. Arreia que eu vou botar outra, ó. Do Botafogo, arreia que eu vou cortar todo mundo. Vou passar na mão, arreia. Arreia que eu vou passar na mão, vou cortar todo mundo. Aê. Aê. Ah, eu levei geral, eu levei geral. Tu tá fechando, pô. Eu sou o Homem-Val. Já caiu no aparo. Sou o Homem-Val, ó aí. Que brincadeira, top, rapaz. Eu vou me zelar, rapaz. Ele arrebentou, infelizmente eu não consegui pegar o gelo aí. Só viu no finalzinho aí que ele tomou. Eu vou chegar no Botafogo. Brincador, pô. Três pés de música no Botafogo, hein. Três pés de música no Botafogo, hein. Aí eu conto. Tchá, tchá, né? Tchá, tchá, né? Tchá, tchá. Tchá, tchá. Vai fazer uma doação pra molecada aí? Manda ver, chefe. Quero ver o que ele vai fazer. É isso aí, ó. E aí, amanhã, que é isso aí, poupa! E aí, boa! Que alegria! Vai pra galera! 50 pipa. Isso não pode parar. Boa, tchá, tchá. Valeu! Tá certo? É isso. Viva a pipa, viva a pipa. Só tá mais aí, tchá. É o negócio do relastro. Que alegria, que alegria! Não salve, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Tchau, tchau, tchau.